E o lançamento de Inumanice, hashtag 2 Eu já recebi alguns cortes Já mandei alguns pra revisão Que tinha alguns pontos que eu não tava curtindo Então eu pedi pra trocar Mas assim, caralho Caralho Tá muito foda Tá muito foda A captação da imagem Os looks, as músicas Tá muito foda, tá muito foda E eu quis contar uma historinha, né Porque no Inumanice 1 A gente gravou ele todo de dia No Pão de Açúcar E agora no Inumanice 2 Ele é o finalzinho de tarde Pegando um pouquinho da noite Pra ficar diferente É um conceito um pouco diferente do primeiro Inumanice E eu consegui contar isso Porque de um lado tá o pôr do sol E do outro já tá meio escuro Em algumas músicas Aí tem umas que tá meio de dia E as outras já estão de noite Então assim Eu tô muito feliz com o resultado Mano, vocês vão ficar encantados Sério Tá muito foda E vão aproveitando Meu ciclo pagodeira E aí E aí Obrigado.